Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu trago para vocês sempre ótimas dicas para você que quer comprar no Atacado, revender e obter ótimos lucros aí. Mas antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, assim você me ajuda a trazer muito mais conteúdo legal para você. E a super dica que eu vou trazer para você hoje são de fornecedores de caixas para pizza. Bom pessoal, depois de uma breve pesquisa, eu trouxe para vocês aqui 6 fornecedores de caixas de pizza. Além disso, você ainda encontrará algumas dicas aqui e sugestões que podem lhe ajudar a fechar negócio com o melhor parceiro. E o primeiro fornecedor da nossa lista é a Embisa Embalagens. A Embisa é uma fábrica de caixas de pizza personalizada, que trabalha e atende em São Paulo. Tem 28 anos nesse ramo, dentro desse mercado, e trabalha com a papelaria mais resistente, o que faz com que suas caixas tenham uma qualidade muito boa. Além das caixas de pizza, ela trabalha com outros tipos de embalagens também. Senhor Caixa! Essa empresa foi fundada em 2007 e foca no trabalho de criação de caixas de pizzas personalizadas. O trabalho de impressão é feito por meio de flexografia e conta com até 4 cores fotográficas. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles atuam no Brasil todo e possuem uma frota própria e terceirizada para dar ao cliente o melhor atendimento. Fábrica de caixas Essa é uma fornecedora de caixas de papelão que fica no município de Lauro de Freitas, na Bahia. O seu trabalho é feito por meio de confecção de caixas de papelão ondulada e impressão personalizada. Entre os clientes da empresa estão a Torre de Pizza, a Cheiro Pizza e a Rias. O contato telefônico e o site da fábrica de caixas estão aparecendo em sua tela. American Park Apesar de ter o foco maior de atendimento na cidade de São Paulo, cidade de sua sede, a American Park trabalha com todos os estados brasileiros. O seu foco é produzir embalagens com caixas de papelão microonduladas, além do modelo tradicional. Ela também faz o duplex e o triplex. A matéria-prima trabalhada é de alta qualidade, garantindo ao cliente uma caixa de pizza diferenciada. Sua fundação foi em 1990, completando 30 anos nesse mercado. Fidele Parma Estamos falando da maior fábrica de caixas de pizzas do Brasil. Uma grande vantagem dessa empresa é que ela é a única da América Latina que permite personalização das suas embalagens a partir de uma tiragem de 100 unidades. Outra coisa que me chamou a atenção é que ela trabalha com caixas com fundo metalizado sem custo adicional. FrasPaper A FrasPaper está instalada na cidade de Jaú, que é o principal polo de cartonagens do interior de São Paulo. Ela trabalha fazendo caixas de papelão, caixas duplex, triplex e microonduladas. A empresa atende clientes de todo o Brasil e o ideal é que você veja a lista completa de cidades no site oficial da marca. Para isso, acesse o site que está aparecendo em sua tela. Dicas para escolher entre os melhores fornecedores de caixas de pizza. O seu foco nunca deve ser só comprar caixas de pizza barata para o seu negócio. É preciso pensar em mais alguns pontos para fechar uma parceria que realmente funciona e traga vantagens a você. A embalagem tem que ter qualidade. Sim, o primeiro ponto é esse. A caixa precisa proteger a pizza e preservar o seu calor até chegar na casa do cliente. É importante também que o material seja resistente. A pior coisa é comprar uma pizza e vir aquelas embalagens moles. Outra coisa que você pode pensar é na possibilidade de investir em caixas que são revestidas daquele alumínio. Isso vai garantir uma qualidade muito maior do seu produto ao cliente. Personalização A embalagem é uma forma de divulgação do seu negócio. Por isso, saia do comum e busque parceiros que trabalham com caixas de pizzas personalizadas. Isso, por si só, é um grande diferencial. Em alguns lugares, é possível fazer modelos e formatos diferentes, com cores e até alguns altos relevos. Tudo vai depender do que você deseja e do orçamento que tem para investir. A empresa é de confiança? Bom, essa lista que eu trouxe aqui para vocês foi através de uma busca que eu fiz na internet. Nosso canal não tem nenhum vínculo com essas empresas. É importante que você entre em contato para mais detalhes. Verifique também se existem reclamações em sites como o Reclame Aqui. Veja suas redes sociais e tente falar com quem já comprou dessas empresas. Ter um relacionamento saudável com o fornecedor, algo de confiança, é fundamental e influencia diretamente no seu sucesso. Faça cálculos Por fim, você precisa calcular. Coloque na ponta do lápis o que cada um oferece e os valores. Contabilize também se vão facilitar o pagamento para você, se existe alguma taxa de frete e se eles dão garantia dos produtos. Bom, pessoal, lembre-se que nem sempre a melhor empresa é a que tem o menor preço. Nesse caso aqui, o que mais conta é o custo-benefício. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou da dica de hoje, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço e sucesso! Tchau, tchau, tchau!